Defendo o que eu gosto E os restos de nós Na vida caminhos pra deixar você No meu passado Vi todas as cores, os temores no futuro Eu te explico, vem comigo Defendo o que eu gosto E gosto quem tem A segurança que fica até o fim Mesmo que eu cate a cada lembrança Que ficou aqui dos restos de mim Navegar caminhos pra deixar você No meu passado Vi todas as cores, os temores no futuro Eu te explico, vem comigo Momentos perdidos Eu me juntei Amores, as cores Desfrutei Desfrutei Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi De longe De longe Não reconheci Mas tudo que faço Eu te vi Eu te vi Mas tudo que faço Eu fiz por mim Eu te vi Eu te vi Eu te vi